Música Estamos aqui ao vivo para alertar os cidadãos sobre o perigo do buraco do fim. Que para quem não está entendendo, foi descoberto um buraco imensamente desconhecido. E ele é formado por uma substância que todo mundo chama de gosma do fim. Bom, os cientistas testaram isso e até hoje não revelaram os resultados. E estou falando isso via jornal para recomendar aos cidadãos que não cheguem nem perto dessa área. Ok? Não cheguem perto! Pelo amor de Deus, quem é essa hora? O que vocês querem? E aí, Excalibur? Elemente! Lucas, o que vocês estão fazendo aqui no meu bairro a essa hora da noite? Pé, eu não estou fazendo no teu bairro. Eu moro perto da tua casa. Ah, é? Ah, é? Tá bom. O que vocês querem? Bora ir lá, naquele lugar? O que? Não, não. Aquele lugar com sinalizador, velho. Eu já disse, velho. Eu disse semana passada, semana antepassada e há um ano atrás que a gente não vai lá porque os cientistas disseram que era perigoso ir lá. E eu não vou fazer isso só para ganhar dinheiro no YouTube. Não. Não, 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 não. A gente vai fazer isso para os inscritos se animarem. Então, vamos lá. Ó, vamos fazer o seguinte, um voto. Eu voto, eu... Ó, bora fazer o seguinte, eu voto não. Vocês votam o quê? Eu voto sim! E você? Você vota sim? Ele vota sim. Tá, bora lá. Ai, não, velho. Ai, não. Ó, velho. Eu queria que minha câmera tivesse quebrado, velho. Isso aí, nunca, né? Senão nós ia ficar um ano sem gravar. Porque nós demora para conseguir money, velho. Dinheiro, né? Vocês sabem. Ah, não. Ah, não. Eu não vou mais, não. Eu te compro uma calça. Eu sei porque eu sei que você comprou hoje essa calça. Então, vamos lá. Ó, velho. Velho, eu compro essa calça hoje. Tipo, e eu não quero sujar ela. Ai, eu compro uma e eu vou outro igual. E você não está vendo meu casaco, não? Meu casaco, tipo, que eu sou... É só você passar sem molhar a calça. Sem molhar a camisa. Ai, seu filho da mãe. Ai, que gelada. Que gelada. Ah, agora não tem mais... Agora não tem mais volta, não. Debe... Debe? Ah. Eita, poxa. Que negócio... Ai, ai, ai. Ai, minha perna. Ah, velho. Por que você pulou, né? Ok, muito bem. Caramba, isso parece mesmo um negócio do fim, velho. Entendi. Não se pendura aí, velho. Não se pendura aí, seu retardado. Aê. O que é essa coisa preta que está na tua mão? Ai. Uh. Tá, é, tá. Ah, eu acho que era um celular. Seu celular é pequenininho. É. Ok. Tá bom. Vocês querem mesmo iniciar, então, essas filmagens? Perigoso. Beleza. O Vucego acabou de entrar nisso e não aconteceu nada com ele. Acho que ela é tão perigosa assim. Ok. Ah, fiquem naqueles dois negócios aí. Tipo... Fiquem naqueles dois negócios aí pra eu começar a gravação, ok? Oi. Oi, todo mundo que tá assistindo, galera. Aqui, o canal. Estamos aqui perto. Opa. Hoje estamos aqui perto daquela coisa Onde é que nós não podem entrar. Ninguém pode entrar. Por favor, não paciência em casa com as crianças, por favor. Não vêm pra cá e não se joguem aqui. A gente não sabe ainda o que que é isso. É muito perigoso. É. É muito perigoso. E vamos lá. Mano, por que tem um morcego aqui voando? Provavelmente, por que sei lá, tá de noite, né? Vem cá. Tá, tá, vamos continuar aqui. Ih, mano. Que... Sério? Eu acho que isso... Minha teoria é que isso veio do vinho. Quais são as teorias de vocês? Pior, é minha também. Porque parece muita coisa do vinho. Igual. É, velho. Igual. Tem aquelas pobras... Eita. Velho, será que esse morcego vai entrar lá? Se ele entrou lá e ele tá radioativo e morder nós. Ah, velho. Aí a gente vira o Batman, entendeu? Não, o Batman não tem super poderes, né? É, esse negócio super poderes só existe nos animes e nos... Sei lá, na televisão. Na televisão. É, essa. Ou, que barulho foi esse? O quê? Eu não ouvi nada. Eita, poxa, não! Não! Ai, eu também caí. Ai. Segura aqui. Lucas, ajuda. Agora, ajuda. Ajuda. Não, não, não. Não, não. 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 Não.